Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos retomar o estudo de potência de um número real com expoente inteiro e também vamos rever um pouco sobre propriedades das potências com expoentes inteiros. Vocês poderão acompanhar essas atividades na página 31 do livro didático de vocês, A Conquista da Matemática do 9º ano. Inicialmente vamos trabalhar a questão número 6, que diz assim, determine o valor numérico de cada uma das seguintes expressões. Então temos aqui expressões onde aparecem potências com expoentes negativos. Temos aqui, por exemplo, o item A. Menos 1 elevado a menos 3, menos 3 elevado a menos 1. Quando nós temos expoentes negativos, potências com expoentes negativos, então o que fazemos? Deixamos primeiro a potência com expoente positivo e depois calculamos o valor dela. Então, menos 1 elevado a menos 3, escrevemos assim, 1, traço de fração, e essa potência desce para o denominador. E desce com o expoente positivo. Ficará 1 sobre menos 1 elevado a 3. Colocamos esse sinal de menos aqui, e fazemos a próxima potência, que tem expoente negativo também. Colocamos 1, traço de fração, e essa potência que desce para o denominador. Desce com o expoente positivo. Agora que temos elas, as potências com expoentes positivos, nós calculamos o valor de cada um. Então, colocamos aqui 1. Menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Aqui menos. Temos aqui 1 sobre menos 1, menos aqui 1 sobre, menos 3 elevado a 1, menos 3. O que vamos ter aqui? 1 dividido por menos 1, menos 1. E temos aqui menos 1 sobre menos 3. Isso aqui, na verdade, é menos 1 terço. Ou poderemos fazer assim, menos com menos, mais 1 terço. Temos então menos 1, mais 1 terço. Então, nós temos aqui, uma adição de frações. Devemos encarar aqui, como se tivéssemos o denominador 1. O mesmo é C, de 1 e 3, é o próprio 3. Então, podemos escrever assim. Trazemos aqui, 3 no denominador, que é o MMC de 1 e 3. E fazemos 3 dividido por 1, 3, vezes 1, 3. Lembrando que é negativo, então aqui ficará menos 3. E agora, sinal de mais. Fazemos 3 dividido por 3, dá 1. 1 vezes 1, 1. E temos aqui, menos 3 mais 1, menos 2. Sobre 3, menos 2 terços. O valor dessa expressão numérica é, menos 2 terços. Passamos agora, o item B. O item B. Temos aqui, dentro do parêntese, menos 2, ou melhor, 2 elevado a menos 4, mais 4 elevado a menos 2. Tudo isso dentro do parêntese. E o parêntese está elevado a menos 1. Como aqui é um sinal de mais, dentro do parêntese, não podemos aqui aplicar a propriedade da potenciação de potência de uma potência. Temos que resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Exponente negativo. Então, escrevemos 1, traço de fração, e a potência desce com o expoente positivo. Ficará 1 sobre 2 elevado a 4. Mais, 4 elevado a menos 2. Exponente negativo. Colocamos o número 1. Traço de fração. E a potência desce, elevado ao expoente, agora positivo. Ficará 4 elevado a 2. tudo isso elevado a menos 1. Fazemos, então, 1, 2 elevado a 4, dá 16. mais 1 sobre 4 elevado a 2. Também dá 16. Temos, então, 1,16 avos, mais 1,16 avos, elevado a menos 1. O que temos, então, aqui? Somando essas frações, vamos ter 2 elevado ou melhor, 2,16 avos. 1 mais 1,2. Repetimos o denominador, que é igual. Tudo isso elevado a menos 1. 2,16 avos, pode ser simplificado por 2. 2,16 avos, dá 1,8 avos, elevado a menos 1. Como temos aqui uma fração, poderemos deixá-la com o expoente positivo, invertendo aqui os termos. o 8, que é do denominador, sobe, o 1 que está no numerador desce, ficará 8 sobre 1. E aqui, esse expoente menos 1, já que eu inverti os termos da fração, ele passa agora a ser positivo. O que temos aqui? 8 dividido por 1, 8, elevado a 1, que é igual ao próprio 8. O próximo item, a questão, a questão 6, é o item C. O que temos aqui? 3 elevado a menos 4, menos 3 elevado a menos 2. Então, escrevemos 3 a menos 4, vamos transformar essa potência com o expoente negativo, e vamos deixá-la com o expoente positivo. 3 elevado a menos 4 é o mesmo que 1, escrevemos 1, traço de fração, a potência desce, elevado a 4 positivo. E agora, sinal de menos, 3 elevado a menos 2, escrevemos 1, traço de fração, e a potência desce, com o expoente positivo. 3 elevado a 2. temos aqui, 1 sobre 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 81. Menos, 1 sobre 3 elevado ao quadrado, 9. Então, temos 1,81 avos, menos, menos, 1,9. Se tirarmos o MMC, de 81 e 9, como 81 é divisível por 9, o MMC de 81 e 9, será o próprio 81. Fazemos, então, 81 dividido por 81, dá 1. 81 dividido por 81, dá 1. E 1 vezes 1, que está no numerador, dá 1. Repetimos aqui o sinal de menos. 81 dividido por 9, dá 9. 9 vezes 1, 9. E temos, então, aqui, 1 menos 9, menos 8, menos 8, 81 avos. Esse é o resultado dessa expressão. E, finalmente, temos a letra D. Nessa letra D, nós poderemos aplicar aqui as propriedades da potenciação. potenciação. Porque estamos multiplicando dentro do parêntese. Então, como temos dentro do parêntese, um produto de potências não tem a mesma base, mas nós podemos aplicar a propriedade de potência de potência onde podemos multiplicar os expoentes. Então, o que temos aqui? 8. Multiplicamos menos 2 vezes menos 1 elevado a 2 positivo vezes 4 elevado a 3 vezes menos 1 3 negativo. 4 elevado a menos 3. Então, fazemos 8 elevado a 2 vezes esse 4 está com o expoente negativo. Então, escrevemos 1 traço de fração número 1 traço de fração e essa potência desce com o expoente positivo no denominador 4 elevado a 3. Então, vamos ficar com 8 elevado a 2 64 vezes 1 sobre 4 elevado ao cubo 64. Multiplicando aqui, temos 64 vezes 1 Aqui, consideramos como se tivesse 1 no denominador 1 vezes 64 64 e 64 dividido por 64 é igual a 1. Portanto, 1 é o resultado dessa expressão numérica. A próxima questão que vamos trabalhar é a questão 9 Escreva cada uma das seguintes expressões na forma de uma só potência 6 Então, aqui nós temos no item A 7 elevado a 11 vezes 7 a menos 8 A base é a mesma Então, podemos escrever assim Conservamos a base 11 e somamos os expoentes 11 somado com menos 8 Então, aqui será 3 positivo Pois 11 mais menos 8 é 11 menos 8 E o resultado é 3 conforme colocamos aqui 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 5 Isso aqui é igual a 2 E como nós estamos dividindo vamos subtrair os expoentes elevado a 4 menos 5 O primeiro menos o segundo que nos dá então 2 elevado a menos 1 Aqui 8 elevado a menos 1 elevado a 5 vamos obter 8 elevado a menos 1 vezes 5 menos 5 E que dizendo aqui 5 elevado a 9 dividido por 5 elevado a menos 3 Como temos uma divisão vamos ter 5 elevado a 9 o primeiro expoente menos o segundo e o segundo é um número negativo Isso nos dá então 5 elevado a 9 menos menos 3 dá mais 3 Ficará então 9 mais 3 ou seja temos aqui 5 elevado a 12 No item 8 elevado a 3 vezes 8 a menos 7 vezes 8 elevado a 5 Isso aqui será 8 elevado a Se somarmos os positivos 5 mais 3 dá 8 Os expoentes 8 e menos 7 Ou seja 8 elevado a 1 E 2 elevado a menos 1 elevado a menos 3 será 2 elevado a Potência e potência Multiplicamos os expoentes Menos 1 vezes menos 3 Mais 3 2 elevado a 3 2 elevado a menos 4 dividido por 2 elevado a menos 1 fazemos 2 elevado a Como estamos dividindo então subtraímos os expoentes O primeiro menos 4 menos o segundo Isso nos dá então 2 elevado a menos 4 mais 1 ou seja 2 elevado a 3 positivo Quero dizer menos 3 a 3 negativo 2 elevado a menos 3 Vou colocar aqui embaixo para melhorar a visualização Isso aqui será igual então a 2 elevado a menos 3 E vou destacar aqui o item H O item H ficará assim 3 a menos 1 vezes 3 a 6 vezes 3 a 4 vezes 3 a menos 10 Vamos somar os expoentes os positivos 10 positivos os negativos menos 10 com menos 1 menos 11 Então 3 elevado a 10 somado com menos 11 10 a menos 1 Fácil não é? A próxima questão é a questão 10 que trabalha também com as propriedades da potenciação Só que agora nós vamos ter letras nas bases dessas potências Então no item A temos o seguinte x elevado ao cubo vezes x a menos 7 vezes x a 6 A base é a mesma colocamos x elevado a somando os expoentes 6 mais 3 9 menos 7 o que nos dá x elevado a 2 No item B x a menos 1 dividido por x a menos 3 repetimos a base e subtraímos o primeiro expoente menos o segundo que é menos 3 ficará menos 1 menos menos 3 o que nos dá x elevado a menos 1 mais 3 Temos então aqui x elevado a x elevado a menos 1 mais 3 mais 2 positivo O item C x elevado a 6 elevado a menos 2 ficará x elevado a potencia de potencia podemos multiplicar os expoentes 6 vezes 6 vezes menos 2 menos 12 o item D A elevado a nona potencia vezes A menos 4 vezes A 7 vezes A menos 15 podemos somar os expoentes já que temos um produto de potencia da mesma base somando os expoentes os positivos 9 mais 7 16 os negativos menos 4 somado com menos 15 menos 19 Então temos então A elevado a 16 menos 19 menos 3 Então esse é o resultado então dessas expressões Fica então como atividade proposta para casa a questão 12 dessa mesma página 31 Espero que vocês tentem fazer Boa sorte nos estudos Até a próxima videoaula